Comprado por sangue do Ecristo, alegre ao céu sim eu vou Inverto do vício maldito, já sei que de Deus vivo sou Já sei, já sei, Comprado por sangue eu sou Já sei, já sei, Comprado por sangue eu sou Eu estou me linda além severa, pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma de veras O gozo que vem do corpinho Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre pede E nunca o posso deixar Falar seus favores qualquer Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Você fez minha beleza O grande rei vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Comprado com sangue eu sou Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei